Olha rapaziada, eu quero começar esse vídeo falando o seguinte, tá? Esse vídeo, ele não é tirado da minha cabeça exclusivamente. Esse vídeo, ele parte de apuração, esse vídeo parte de falas desses dois principais personagens, que é o Fernandinho, uma referência ali do elenco do Atlético, talvez o principal jogador do elenco do Atlético, e também do nosso atual treinador, o técnico Kuka. O Fernandinho foi no podcast do Denilson, junto ao jornalista Chico Garcia, e deu uma declaração ali, deixando muito claro. Quem vacilar a partir de agora no elenco do Atlético, está fora. Palavras do jogador que constantemente é o capitão do Atlético, e todo mundo sabe a moral que o Fernandinho, ele tem não só internamente no Atlético, mas com a torcida do Atlético, enfim, existe todo um respeito muito grande ali, sobre o personagem Fernandinho, um respeito muito grande sobre a imagem e a fala do jogador, né? Quando o Fernandinho fala, é quase o elenco do Atlético. E agora que entra a parte de bastidores, nesse primeiro contato do Kuka junto ao elenco do Atlético, um jogador, que eu não posso revelar aqui, mas um jogador, me falou o seguinte, ficou muito claro que o grau de comprometimento nos treinos, o grau de trabalho vai aumentar muito. Ficou muito claro que agora, assim, quem não entrar na linha, quem não se doar ao máximo, não vai ter chance com o Kuka. O Kuka no primeiro treino já falou sobre vitória, já falou sobre ser campeão, e aqui não é uma intenção de botar o Kuka num pedestal. Eu acho que um treinador que chega em um ano tão importante como o ano do centenário para o Atlético, tendo o elenco que o Atlético tem, tem que falar nisso mesmo. Tem que alimentar essa mentalidade vencedora. A grande questão é, a gente vinha acompanhando episódios dentro do Atlético, que vai nessa contramão. Só casos de disciplina na temporada passada, foram três. Sr. Danielzinho, Sr. Rômulo e Sr. Kaká. Já no início dessa temporada, a gente já tem outro caso de indisciplina grande. Qual é o caso de indisciplina? O caso do Peterson. Então, assim, começa a ter uma mensagem para o grupo de jogadores, começa a ter um recado para esses 30, 35 atletas, que, beleza, brincou quem tinha que brincar. Agora, não tem mais espaço para isso. E acho que, assim, é fundamental. É fundamental. Eu acho que o Atlético, ele precisa fazer milhões de ajustes técnicos, milhões de ajustes táticos. Mas se a postura do time for compatível a esses recados, e for compatível à visão das lideranças, eu acho que a tendência é a gente ter um ano bem sucedido. Porque, contando outros bastidores para vocês da temporada passada, tinha jogador no passado que ficava de sacanagem no treino. Inclusive, foi cobrado por outros atletas. Foi cobrado por outros companheiros. Ah, Thiago, quem é esse jogador? Tem alguns no elenco atual que eu não vou falar. Mas, assim, o senhor Cacá chegou a ser cobrado. O senhor Vitor Roque chegou a ser cobrado. Está duvidando de mim? Assim, apure. O que eu posso sugerir é isso para vocês. Eu não tenho como mostrar um vídeo, mas, assim, informações concretas ali, vindo de gente que estava dentro do treino. Então, assim, é o tipo de comportamento que nunca deveria ter espaço no Atlético. É o tipo de comportamento que, a partir de agora, tem que passar a ser realmente inaceitável. Porque esse time, qual a qualidade que tem? Porque esse time entrando nos eixos, com as peças no lugar, e com essa cobrança de comportamento, com essa cobrança de... Cara, não dá para ter brecha. A tendência é esse time voar. Porque essa administração de elenco, essa gestão de elenco por parte do Cuca, e também por parte dos líderes do elenco, que eu acho que tem um papel importante ali, acho que o Thiago tem um papel importante ali, acho que o Pablo tem um papel importante ali, acho que, enfim, o Fernandinho tem um papel importante, e outros personagens ali que têm uma voz muito ativa no vexado do Atlético, como o Eric, como o Pedro Henrique, eles também fazem parte dessa administração, que é um grupo de jogadores, que é um vestiário, e um vestiário muito jovem do Atlético, eu acho que a ideia é a gente ter um grupo focado e comprometido em artículos. A ideia é ter um grupo que tenha como prioridade, pelo menos nesses dez meses que a gente tem de temporada, porque um mês eles estão de férias, um mês é pré-temporada, então assim, dez meses que acontece a temporada no futebol brasileiro, esses caras precisam estar sedentos por vitória, esses caras precisam estar sedentos para, assim, fazer acontecer. Tirar uma teoria ótima que o Atlético tem do papel, para a gente começar a falar sobre prática. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a falar sobre um Atlético praticando tudo que a gente imagina que pode praticar, eu acho que todo mundo vai ser insatisfeito, dentro do clube e fora do clube. Porque é um Atlético que está precisando virar algumas chavinhas dentro do vestiário, fora do vestiário, dentro de campo, fora de campo, mas, assim, é a partir dessas viradas de chave que eu acredito que esse time, primeiro, tem muito potencial para decolar e eu também acredito que vai decolar. Eu também acredito que esse modelo de mais cobrança, alinhado a um trabalho bem feito, é o segredo para o Atlético atingir um nível anímico, competitivo muito alto, e, óbvio, aí vai do trabalho do treinador, do entendimento dos jogadores, que a gente atinge um nível tático e técnico muito alto também, que não deixe de ser uma intenção do Atlético, que não deixe de ser uma ambição por parte do Atlético atingir esse nível que a gente olha e a gente fala, caramba, esse Atlético pode entregar isso, caramba, esse Atlético tem potencial para entregar isso, porque, no final das contas, existe, existe essa sementinha, foi o que eu falei para vocês, a gente está esperando esse Atlético desabrochar, o Osório não foi capaz de ser o responsável por esse desabrochar do Atlético, mas existe essa intenção da gente ver um Atlético dentro de campo, mostrando um nível muito alto, e isso reflete no dia a dia. Eu já falei uma frase aqui para vocês algumas vezes, que é a seguinte, tudo o que acontece dentro de campo é reflexo do que acontece fora de campo, e acho que, assim, o fora de campo do Atlético, ele precisa ser especial nessa temporada, o fora de campo no Atlético precisa ser, assim, um ponto de motivação para os jogadores, e não ser um ponto de deslize dos jogadores. Os jogadores, eles precisam estar felizes ali no dia a dia, os jogadores precisam estar motivados ali no dia a dia, os jogadores precisam estar querendo no dia a dia, e eu acho que isso potencializa qualquer, assim, qualquer capacidade técnica dos jogadores, e acho que também os jogadores não podem se permitir errar, não podem se permitir se concentrar, não podem se permitir vacilar. Nesse momento o Atlético não tem espaço para vacilo mais. E num ano onde quer se ganhar coisas grandes, o vacilo deveria ser pouco perdoado. Assim, para esses caras, é importante construir uma carreira vitoriosa de forma individual. Só se constrói uma carreira vitoriosa de forma individual, a partir do momento que essa carreira vitoriosa, ela parte também do coletivo. Então, é todo mundo trabalhando, e a gente está aqui não falando sobre posicionamento, não falando sobre movimentações, a gente está falando aqui sobre trabalho. Todo mundo tem que trabalhar por um Atlético vencedor. Todo mundo tem que trabalhar por um Atlético atingindo seus objetivos. De alguma forma, 2023 pode ter tido outros vários motivos, mas a falta dos resultados que a gente imaginava também partiu por falta de trabalho. Também partiu por a gente não ter conseguido, chegar no nível que se imaginava, porque também existia muita expectativa na temporada passada, porque ou a gente não trabalhou certo, ou a gente não trabalhou tanto. Aí volta aquela questão do qualitativo e do quantitativo. Eu acho que um acaba sendo influenciado pelo outro. Um acaba sendo direcionadamente um motivo do outro não funcionar, ou motivo do outro funcionar. Então, eu acho que a postura dessas lideranças, tanto no cargo técnico, quanto no cargo de capitão, no cargo de jogador, eu acho que a gente tem um primeiro passo bem dado para essa administração de vestiário, para esse comportamento, para essa postura, e para não ter outros casos de Peterson. O Atlético, não sei se deveria dispensar o Peterson, mas também não pode abrir precedentes. Sabe? Não pode abrir precedentes. E eu queria deixar claro um negócio aqui para vocês, também vindo de bastidores, como os gringos são um ponto de diferença em relação ao comprometimento. Zapele, Canóbio, Gamarra, Godói, Esquivel, Benítez, Cuejo, todos, se eu estou esquecendo de alguém, Mastriani, Diori, todos extremamente competitivos. Se o Atlético tivesse o mesmo comportamento dos jogadores sul-americanos aos jogadores brasileiros, eu não diferenciando, mas assim, existe um desnível claro ali, em relação ao nível de comprometimento, um vai para a academia mais cedo, o outro chega um pouquinho mais tarde, um faz um trabalho específico depois do jogo, o outro já corre para o vestiário. Então assim, hoje no Atlético, os jogadores sul-americanos são um exemplo, eu falo isso num dia muito importante, que é noticiado o aumento de jogadores estrangeiros nas competições da CBF, sair de 7 para 9, inclusive uma informação que a gente já tinha trazido aqui, que dificilmente daria ruim essa intenção do Atlético, essa intenção do Inter, essa intenção do São Paulo, enfim, mas eu acho que a partir de agora na temporada, a ideia é comprometimento, a ideia é trabalho, e muita gente, e gente muito importante, como eu falei, tanto o técnico Kuka quanto o Fernandinho, enxerga essa como a principal ponte, para a gente chegar e alcançar nossos objetivos, para a gente chegar, encarar qualquer adversário de frente, para a gente chegar, e pô, estar preparado nos grandes jogos, como eu estou com saudade de um grande jogo, como eu estou com saudade de uma noite de Copa gostosa, um jogo legal de campeonato brasileiro, ultimamente a gente, assim, não vem tendo esses jogos, as eliminações ano passado, foram extremamente frustrantes, esse início de ano também, é muito chato de certa maneira, o desnível do Atlético, os outros times, aí você perde, você é o pior time do mundo, aí você ganha, você não fez mais que obrigação, pô, saudade de pisar naquele Allianz Parque, para aquela central de Libertadores, estava doido, doido, doido para aquilo, e doido para visitar vocês na Arena da Baixada, tá, e lembrando, a gente tem a live 11 horas, e o próximo vídeo eu vou falar, sobre Arena da Baixada, o Atlético vai conseguir recuperar, o Caldeirão, o Atlético vai conseguir recuperar, esse fator casa, extremamente decisivo para o clube, espero vocês, tanto na live, quanto no vídeo de uma hora, quanto no vídeo de quatro, quanto no vídeo de sete, quanto na live de nove, quanto no vídeo de vinte e dois, e quinze, porque tem muito conteúdo aqui no canal Três Pontos, e eu conto com a sua audiência, forte abraço, tamo junto, é nóis!